A paz do Senhor, como é que tá você? Tudo bem? Tô morrendo de saudades, tá na paz? Prazer enorme estar com você, me chamo Pastor Gilvã Marques. Seja bem-vindo ao nosso canal de orações. Eu espero que você esteja vivendo uma noite abençoada na presença do Todo-Poderoso. Já quero pedir pra você deixar agora, nesse momento, o like, seu pedido de oração, porque eu vou orar por você. Nessa noite, eu quero te dizer que toda oração, ela tem resposta. A sua também está encontrando resposta nessa noite diante de Deus. Eu quero você orando comigo. Pai querido, Pai amado, Criador dos céus, Criador da terra, Deus grande, poderoso, misericordioso, usa-lhe misericórdia para com o teu povo, Senhor. Deus, venha abençoar. Eu te peço agora, Pai. Cada pessoa que chega neste exato momento, Pai, aqui no nosso canal. Deus, eu te peço, vai abençoando, meu Pai, essa noite desta mulher, deste homem, deste jovem, esta criança. Meu Pai, esse homem que acabou de chegar do trabalho, cansado, mas já está orando comigo. Deus, a tua filha, teu filho, tua serva, teu servo, teu povo que ora comigo na fé, meu Pai. Deus, entregamos esse dia em tuas mãos e pedimos que essa noite venha para reparar as nossas energias que gastamos no dia a dia. Meu Pai, abençoa esta mulher, abençoa, meu Pai, esta casa, esta pessoa que está orando comigo agora, pedindo pela família, pedindo pela empresa, apresentando o seu comércio. Vem, meu Deus, tomar a frente. Em nome de Jesus, visita todos os hospitais e dá vitória, meu Pai, a tuas filhas. Em nome de Jesus, diga amém, diga obrigado, meu Deus, que assim seja. Amém? Fica na paz, uma noite de vitória para você, bom descanso e se inscreve no canal se você não é inscrito.